Você que pensa em emigrar para os Estados Unidos ou algum país da Europa, você que tem muitas dúvidas e ainda não conhece o nosso canal no YouTube, inscreva-se. Meu nome é Daniel Toledo, eu sou advogado, há 20 anos trabalho com direito internacional e imigração para os Estados Unidos e muitos países da Europa. No nosso canal do YouTube nós trazemos dicas, informações, atualizações e muito conteúdo para quem se interessa por esse tipo de tema. Então inscreva-se lá e com certeza absoluta você vai ter todas as informações que você precisa sobre o melhor visto para você e sua família.